Um baile de máscaras qualquer, Colombina e Pierrot Cansados de procurar em cada qual seu par Se convinaram pra dançar, Pra não assistir a noite passar Dois velhos amigos a se consolarem Da solidão mais uma vez Rogando aos músicos que toquem Aquelas canções duras De recordações vivas Belos e jovens, diários fechados pelo salão E quando a orquestra deu final Não se apartaram Como seria o costumeiro e habitual Foram abraçados até os portões E seguiram pra ver O romper dos clarões do dia E seguiram caminhando Na calma dos amantes Como se o tempo houvesse parado Daquela noite em diante E se visitaram E se reencontraram Dias depois Já não eram mais Assim tão só E se consumiram E se violentaram Do fogo e paixão Do fogo e paixão Da fúria e do medo Dos feitos sofrigos e afeto E os dias foram longos E os beijos foram dados Lavaram as almas De tristes memórias Na água dos prantos Obrigado Obrigado Obrigado.